Mais educação, queremos áreas de lazer, não o cadeião, para complicar a nossa comunidade, para lotar os cadeiões, para trazer medo e insegurança para a nossa comunidade, que é uma comunidade muito urbana. Fora cadeião! Todas as lideranças comunitárias de hipotecas, forquilhas e forquilhas estão unidas, se mobilizando e apelando. Não queremos o cadeião na nossa região. Meu nome é Cláudio Smith, presidente do Conselho Comunitário de Forquilhas. Qual a sua visão em relação a essa questão do cadeião aqui em hipotecas? Somos contra, porque queremos o nosso colégio de ensino médio, e mais festes para a região, que está muito precária, e áreas de lazer. Porque o que adianta o cadeião se não temos áreas de lazer, para evitar o povo, a população, e os jovens, em aspecto a drogas e ladrocínios. Então, somos contra. Muito obrigada. Silvia, presidente do Unidos Futebol Clube, da comunidade de Forquilhas, vizinha a hipotecas. Você é contra ou a favor do cadeião em hipotecas? Somos contra o cadeião aqui na região, Mesmo porque o que buscamos é áreas de lazer, áreas de incentivo ao esporte. A nossa comunidade não tem nenhum campo com estrutura suficiente para atender a comunidade, com infraestrutura, com iluminação adequada para poder atender os jovens, que buscam, na verdade a gente tem uma demanda bem grande, de busca pelo esporte aqui na região, e a gente não tem estrutura para isso. E ao invés de eles pensarem em trazer essas melhorias aqui para a nossa região, eles pensam aqui na gente só nesse momento de trazer cadeião e lixão. Vocês iam ter uma vida olímpica, né? Essa era a promessa? Isso, a promessa era essa, inclusive no mesmo local. E, infelizmente, eles esqueceram isso e estão querendo trazer o cadeião para casa. Muito obrigado. O seu nome completo? Adair dos Santos. Você é do Conselho Comunitário? Presidente da Associação de Moradores da Vila Formosa e vice-presidente do Conselho Comunitário de Portilhas. Qual a sua posição com relação a essa polêmica da vinda de um presídio, um centro de viagem de presos, ou cadeião, o que seja, aqui em hipotecas? Olha, eu como líder comunitário e também morador dessa região, eu me posiciono ao lado do povo, principalmente dessa comunidade ordeira, trabalhadeira, uma comunidade que quer o seu desenvolvimento e não a sua regressão. Acredito que as promessas do Dario Berg, que faz oito anos, que já passou para a Vila Olímpica, não vão mais ser realizadas aqui. Mas, pelo menos, a limpeza da Lagoa da Kazan e o não o cadeião, porque a comunidade não merece o cadeião. Já tem essa estabilização da Lagoa da Kazan, que é um incômodo frequente, constante, né? E aí, se vier o cadeião, vai trazer para a nossa comunidade insegurança, insatisfação e desvalorização do nosso imóvel, do nosso comércio e, principalmente, o medo para os nossos familiares, para as nossas crianças, para os nossos filhos. Enfim, nós queremos emprego, queremos escolas, queremos a área de lazer, como no caso da Vila Olímpica, que foi tanto tempo prometido, e outros projetos para a nossa comunidade que não saíram do papel. Então, eu me posiciono do lado da comunidade, é grande a nossa indignação, porque não foi marcado uma audiência pública para fazer esse cadeião. Queremos saber, queremos que o prefeito construa um cadeião mais longe daqui, numa área que, se fosse bom o cadeião, para a área urbana, o Dario Berg não estaria tirando lá do estreito. Aqueles presos de lá não iam vir para cá. Lá causa-se muito aborrecimento e aqui vai ser a mesma coisa no futuro. Então, o cadeião fora de hipotecas, fora da região de Forquires. Muito obrigado, Inda Rosa, presidente do HB Futebol Clube. Um time da comunidade de Forquilhas, aqui vizinha a hipotecas. Qual a sua posição com relação a essa polêmica do centro de triagem de presos, o cadeião, o presídio, aqui em hipotecas? Eu sou contra, não só eu, como o time todo da Argamem, né, porque eu acho que ao invés de trazer cadeião para cá, a gente tem que trazer mais empresas, né, mais emprego, mais colégio, né, que trazer um cadeião para cá vai dificultar muito, né, e a nossa comunidade já está crescendo, né. Então, acho que tem que achar um lugar bem apropriado para isso, né, acho que o nosso lugar aqui não está preparado para receber cadeião agora. E o HB ficou no Uber contra isso. Tá, mas agora a questão é a seguinte, se São José for obrigado a ter que construir o centro de triagem de preços, né, algum lugar tem que ser colocado isso, quer dizer, hipotecas não, mas vocês aceitariam em Forquilhas ou outra região? Eu acho que aqui, nosso lugar por enquanto, não, né, cara, eu acho que tem vários lugares por aí, né, principalmente... Quais são esses vários lugares? Ah, São Pedro Alcântaro lá já tem um, já fazem mais um lá perto mesmo, né. Ao lado do São Pedro, é do presídio estadual, né? É, eles não aceitaram lá, porque agora eles têm que mandar para cá, né, nossa comunidade tem que aceitar e eles lá já tem um lá, já aceitaram, então colocam outro lado lá, né. Acho que é isso aí. Muito obrigado pela entrevista. Estou começando com o Júlio Tadeus Rodrigues, presidente da Associação de Moradores do loteamento Zenaide. É isso. Fica em Potecas ou...? Não, em Forquilhas. Em Forquilhas, que é vizinho aqui a Potecas. Vizinho. Qual é a posição do senhor com relação a essa polêmica da vinda de um centro de triagem, a possível, né, vinda de um centro de triagem a Potecas? Eu sou contra esse centro de triagem, que nem é garantia, ninguém tem garantia que é um centro de triagem também, porque é apenas um cadeão, né. Não, perfeito, mas vocês não aceitam de forma alguma? Ou há uma possibilidade de negociação, conversação? O meu ponto de vista é o seguinte, que, para começar, o prefeito, ele tem que fazer aquelas coisas que ele prometeu na campanha dele, né. O que ele prometeu? Ele prometeu de fazer creche, área de lazer, de pavimentação nos bairros que estão precisando, os bairros que não tem pavimentação, esgoto, saneamento. Ele prometeu, há muito tempo foi prometido, a área esportiva aqui perto dessa lagoa da Casam. Nunca foi falado em cadeão, agora eles vêm com cadeão. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que antes de fazer o cadeão, o dinheiro que era para investir em cadeão, eles têm que investir na prevenção, na prevenção contra a criminalidade, né. Fazendo creche, fazendo área de lazer, fazendo, discutindo com a comunidade. Antes de ele pensar em fazer esse cadeão, ele teria que ouvir a comunidade, né. Ele teria que fazer essas coisas, reunir a comunidade e discutir, ver se o pessoal é a favor desse cadeão. Muito obrigado, querida. Cleusa do Nascimento Gomes. A senhora é moradora do loteamento? Siniro Martins. Fica em Forquilhas? Não, é Forquilhas, pertence a Forquilhas. É, a gente não sabe mais onde é que começa, que vem na Forquilhas e começa a Forquilhas, né. Moro antes da ponte. Ah, da ponte, tá. É o Lisboa ali. Lisboa. Fica em Forquilhas, qual a sua posição com relação a essa polêmica? Ah, eu essa polêmica eu sou contra. Cadeão aqui eu sou contra. Eu queria que fosse a melhoria da escola ali, da creche, posto policial principalmente, porque eu olhei no Siniro Martins e já fui duas vezes voltada, de manhã cedo, às 5h40 da manhã. A primeira vez o cara saiu do Matagal ali, levou a minha bolsa com todos os documentos. Tirou meu dinheiro e meu cigarro e jogou a bolsa fora. A segunda vez ele me deu um soco aqui no rosto, quebrou meu outro óculos, que eu fiquei 14 dias sem poder fazer óculos, e saiu correndo, foi-se embora lá para o Lisboa e eu não vi quem era, não deu para ver. E daí, em seguida, eu fui na segunda e na quarta-feira. No sábado de manhã, minhas duas vizinhas foram afrontadas. Querida, realmente é uma polêmica, mas tipo assim ó, parece que a ideia também, se for ver a construir aqui em Potecas, vai ser dentro de uma vila militar. Ou seja, o Cadeão no meio, ao redor de um destacamento da polícia militar, não sei o que, delegacia, a sociedade também não aceita? Não aceito não. O Cadeão aqui na nossa vila... Mesmo que seja uma vila militar? Não, não, não sei. E que poderia trazer mais policiais militares aqui para a região de vocês? Não, mas isso não vai funcionar, não. Não funciona? Não funciona, não. Eu acho que assim, funciona nós, moradores, fazer um mutirão e não aceitar isso. O que nós não podemos aceitar é esse Cadeão aqui dentro da Poteca. A união e a força da comunidade aqui nos jornais da nossa região aí. Todas as entendências, comentários, o pessoal que está lá fora, a família, não importa a idade, pode vir para cá, se posicionar aqui atrás das faixas, ou na frente, ali nos bancos, vê o que acha melhor aí, olha o que vem e o juventude organiza aí. Os jornais circulam na nossa região aí para mostrar a nossa indignação, a nossa contramontade, dessa construção, dessa obra que traz desvalorização, medo e insegurança para a nossa bela Poteca e região. A gente chegar pode baixar um pouquinho mais as faixas? Isso, pode baixar um pouquinho mais? Tem mais alguém lá fora, por favor, se colocam aí dentro, vamos mostrar que nós estamos unidos e somos capazes de impingir o que esses governos querem simplesmente passar por cima da opinião pública. Estão pensando eles que o nosso voto não tem valor, que nós não queremos bem, que nós não queremos ver a nossa comunidade se desenvolvendo de uma boa, em vez de regressão. Queremos áreas de lazer, educação, saúde.